Em um ano, a parceria entre o Ministério da Saúde e a rede social Facebook para incentivar a doação de órgãos registrou a adesão de mais de 135 mil pessoas interessadas em serem doadoras de órgãos. A ferramenta permite que o internauta adicione esta informação no próprio perfil e também na linha do tempo. Basta clicar em evento cotidiano, depois selecionar a opção saúde e bem-estar e clicar no ícone doador de órgãos. Desde que a marcação foi criada, a página oficial de doação de órgãos do Ministério da Saúde no Facebook registrou um aumento de mais de 1.780% no número de usuários. Sobre transplantes, em 2012, o Brasil registrou mais de 24 mil cirurgias. 95% delas foram realizadas pelo Sistema Único de Saúde. Com isso, o SUS é o maior sistema público de transplantes de todo o mundo. Para ser um doador, o cidadão deve informar a família sobre este desejo e não é preciso ter um documento por escrito, segundo a legislação brasileira. Mais informações no site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.